Você acompanhou aqui no Balanço Geral a reportagem sobre o crânio encontrado na rua 7 de setembro no bairro Esplanada, em Governador Vlatares, né? Parece até notícia repetida, mas não é não, viu? Dessa vez não é apenas um, mas dois crânios encontrados no lixão do bairro Turmalina. A reportagem está aqui, ó. Pode balançar. A ocorrência policial foi na área de recebimento de resíduos sólidos no bairro Turmalina, em Governador Vlatares. O perito da Polícia Civil foi quem recolheu os crânios que estavam expostos à chuva. Parece que um catador de material reciclado achou uma sacola contendo dois crânios e abandonou essa sacola em algum local ali mais visível. Os funcionários da Prefeitura, que trabalham aqui na estação de transbordo de resíduos sólidos, encontraram os dois crânios e solicitaram o apoio aí da Polícia Militar. Para a Polícia, essa calota crâniana foi cerrada com precisão, o que direcionou a investigação a descarte de objeto de estudo anatômico. Os três ossos, frontal, pariental e ocipital, não foram encontrados. A outra cabeça foi preservada e um detalhe chamou a atenção. O maxilar estava preso por uma massa epóxi e sem sinais de agressão, o que subentende a material de estudo. Os crânios parece que eles foram utilizados como material de estudo ou coisa parecida. Inclusive, um dos crânios está seguro, o maxilar dele está seguro com dura epóxi, né? E não há como identificar sinais de violência. Para isso, o perito recolheu esses crânios e a Polícia Civil vai fazer agora o inquérito aí para descobrir de onde veio esses crânios, se tem algum crime envolvido ou se é apenas um descarte irregular de material humano. Os dois crânios foram encontrados por trabalhadores da estação de transbordo de resíduos sólidos e trazidos até esse local. A polícia foi acionada e um mistério com relação a esse caso é que é o segundo somente essa semana. É todo dia que a gente encontra uma coisa dessa no nosso local de trabalho. Mas são coisas rotineiras que acontecem. Apesar de ser lixão que a gente usa no nosso trabalho aqui, aparecem muitas coisas inesperadas e inadequadas. Já tinha visto de perto? Ah, primeira vez. É a primeira vez que isso acontece. Na última quarta-feira, a polícia foi chamada para atender uma ocorrência semelhante. Parte de um crânio com arcada dentária foi recolhida em uma calçada na rua 7 de setembro, no bairro Esplanada. A polícia descartou a ligação entre os dois casos. Eu não tenho como dizer, fazer essa afirmação, né? Mas é bem estranho os dois crânios serem encontrados dessa maneira. E aí ficou alerta, né? Para quem é estudante da área aí, né? Se há essa suspeita dos crânios de estar envolvido em estudos, que haja essa orientação das universidades no que tange ao descarte desse material, né? Que eles entregam à própria universidade. Não sei, deve ter um controle disso lá, né? Porque senão vai ficar aí suscitando uma especulação sobre crimes, né? Talvez nem é crime, né? Aí está com a polícia aí, curioso. No mínimo, curioso, né? No mínimo, curioso. Aí movimento, acaba sendo notícia, né? Porque é uma coisa estranha. Você está andando para o ar fora, tem um crânio ali. O outro chega lá na estação de resíduos. Tem dois crânios lá. E eu, hein?